É só ver aí galera, mais um vídeo aí pro canal Vou mostrar pra vocês aí galera, eu vim mostrar hoje o feijão né O milho já tá lá, o feijão enramou aqui, que escondeu as espigas de milho tudinha O feijão Tá uma maravilha, viu? Uma feijãozinha base roxa Carregada Terra nova né, terra que nunca foi plantada A primeira planta né Nossa que a gente faz é essa Tá bem carregado Tá bem carregado dessas areias aí A terra tá com Tá muito forte né Por aí abaixo também A roça tá uma maravilha Tem esse girimum aqui ó Porém não como não girimum de leite né Porém não tá botando ainda né Mais pra frente a gente vai ver aí Como vai ficar né Aqui já é mais fraca Por conta do solo ser meio duro né Favazinha Por conta do solo aqui ser meio duro A roça não desenvolve tanto não Um tanto ali pra baixo A roça evoluiu bastante também ali né Eu vou respostar a veja Vou despegar aqui ó Quer dizer ó Colocando espiga Pés desse tamanhinho Essa parte é uma parte dura E agora bonita né Essa parte aqui galera Ela deu uma vida bastante boa aqui ó Bastante milha E aqui já pega uma parte mais mole né A terra mais solta A terra mais mole Então vocês vejam a grande diferença né Nessa partezinha aqui ó Calminho pequeno Pra essa outra parte aqui né Vocês vejam Uma diferença muito grande né A gente planta Aproveita o terreno todo Mas infelizmente Aquele canto que É mais duro É mais difícil a gente Cultivar o fruto né Por conta disso A planta cultivar Ela fica um pouco Tem um pouco de dificuldade Por conta que A terra mais dura Não absorve tanta água né Então vocês podem ver a diferença aí ó Uma terra mole Pra outra parte Que a terra é dura né É uma gente planta Mas Eu aconselho aí Que vocês aí Que planta aí Procure sempre tá plantando galera Uma terra mais mole né Você vê a diferença As estigas de milha Né Você vê a diferença Você vê A diferença do feijão né A diferença é muito grande Então Busque sempre plantar né Uma terra mais Um sono mais Fofo né Com certeza Dará mais resultado aí galera E é isso aí Um abraço a todos aí Valeu Deixe seu like Se inscreva no canal Comenta e compartilha aí O que você acha aí Dessa minha dica aí né Sobre a diferença do sono né Com certeza Apenas que Quem tá vendo esse vídeo aí Vai optar Por plantar só Na parte Fofa da terra né Essa parte Dura galera Não compensa não Não compensa plantar não E é isso aí rapaziada Um abraço a todos aí Valeu Tchau